populares, as sindicais também, em repúdio aos atores. Vamos voltar aqui. Olha isso aqui. Grande mídia, hein? São Paulo acontece, neste momento na Avenida Paulista, uma manifestação em defesa da democracia. Esse ato foi organizado por movimentos populares, centrais sindicais. Pessoal, movimento em defesa da democracia. Tinha duas Kombi. Se você pegasse duas Kombi, você colocaria todos os petistas, ia sobrar lugar na frente. Duas Kombi. Manifestação do petista. Duas Kombi. Movimento pró-democracia. Duas Kombi e ainda faltou gente na frente. Olha só. Vai lá. Vai, Brasil. Vê aí. Em repúdio aos ataques do 8 de janeiro do ano passado. Desde o fim da tarde, centenas de manifestantes estão reunidos em frente ao MASP e ocupam três faixas aí no sentido da rua... Rapaz, o negócio é tão caótico que não conseguiu nem fechar a rua. O negócio é tão bizarro que eles fizeram um protesto na Paulista no cantinho da calçada. vamos pedir aqui para o governo para a gente fazer um protesto. Está liberado o protesto. A gente vai fechar a rua. Não precisa não. Vai ser tão pouca gente que a gente faz o protesto na calçada. A rua fica de boa. A rua continua de boa. Meu amigo, não existe, não existe democracia sem povo. E esse movimento do Lula aí, que é a democracia, que o cara mentiu para caramba. O cara mentiu do começo ao fim. O povo olhou. falou, 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 você é mentiroso. A gente não acredita nessa conversa mole. nós continuaremos não acreditando. 80% da população brasileira diz que é conversa fiada, que o Brasil nunca teve risco de um golpe. 80%. Então o plano falhou. Não adianta. Vai querer. já viu quando a pessoa, ela erra e o negócio fica feio, mas ao invés de dar o braço a torcer, ele continua no erro. O Lula é isso. É aquilo que errou, deu ruim, não funcionou, mas vai continuar enrolando esse negócio aí sem nenhuma lógica. Vamos olhar de novo aqui as duas combi de petista na Avenida Paulista. Pera aí. População. Vamos lá. Olha isso aqui. Olha isso. Esse foi organizado por movimentos populares, centrais sindicais também, em repúdio aos AACs do 8 de janeiro do ano passado. Desde o fim da tarde, centenas de manifestantes estão reunidos em frente ao MASP e ocupam três faixas aí no sentido da Rua Consolação. Ou seja, um absurdo, né? Um absurdo total. Foi um fracasso, um caos. E lembrando a você que eu falei hoje mais cedo, mesmo lá você tinha uns melancias, tinha uns melancias do lado, tinha o Barba, tinha o vice do Barba, aquele que foi a cena do crime juntos, voltou, mas ele voltou junto com o Barba para a cena do crime. Aí tinha o Xandão, tinha o outro ali togado, mas não tinha ninguém da Câmara, o que nós falamos hoje mais cedo, que era uma briga. Então, uma briga declarada, uma guerra declarada entre o executivo, o judiciário e o legislativo. Estão brigando porque existe uma confusão geral. Mas a luta pela democracia sem povo, meu amigo... E outra coisa, eu estava conversando com um amigo meu e ele me... Cara, ele me falou uma coisa que realmente... Eu falei, caramba, isso aqui é muito importante. Olha o gato, filho da mãe, quase derrubou a câmera. Ô, Flop, você vai derrubar a câmera, cara. Você vai derrubar a câmera. Eu vi que você bateu ali e mudou a câmera. Então, o que acontece? O meu amigo estava falando comigo e me lembrou uma coisa. Olha só, pessoal, pensa comigo. Pensa comigo. Pensa, isso aqui é sério. Pensa comigo. O Lula está dizendo que foi um golpe. O Alexandre de Moraes está dizendo que foi um golpe contra a democracia e tudo isso. A pergunta que eu tenho para você é... Nós tivemos uma CPI? Uma CPMI? Tivemos? Não, não. Tivemos uma CPMI? Eu acho que nós tivemos uma CPMI. Não tivemos? Olha o doido aí. Tivemos uma CPMI. E se nós tivemos uma CPMI, o que foi encontrado na CPMI? O que foi encontrado? Foi encontrado que foi o golpe? Foi encontrado que os criminosos... Só quem enforcar o Alexandre de Moraes estava na CPMI? Falaram sobre isso? O que você quer? Falaram sobre isso? Não, não. Por que tivemos uma CPMI? Cara, e a CPMI supostamente investigou tudo, né? Você vai pular, pular, você não sabe o que você vai acarar de tudo. Então, investigaram na CPMI, fizeram uma investigação geral, tiraram o documento de tudo quanto é lugar, investigaram tudo quanto é lugar e descobriram o quê? Olha que a CPMI era totalmente lulista. Botaram o time do Lula. Time Lula. Ué, o time Lula não descobriu nada. Por quê? Aí vem o Lula, o mentiroso, né? O mentiroso maior, dizendo que o Bolsonaro, isso, o Bolsonaro, aquilo... Mas peraí. Se Bolsonaro, isso, Bolsonaro, aquilo... Então vocês descobriram na CPMI? Na CPMI foi descoberto tudo isso? Não. Não foi descoberto nada. Por quê? Porque é tudo mentira. É tudo falácia do momento. É democracia sem povo. Há democracia sem povo. É isso que nós temos hoje no nosso Brasil. Então, pronto, deu errado, cara. Pronto, deu totalmente errado. É tudo conversa mole. E a gente está aí, ó. Ah, meu filho, cadê? Cadê a invenção do Lula? O circo foi feito. O circo do Lula e se ferrou. O Lula se estrepou. Por quê? Porque não deu certo a toda mentira desse governo. A população não caiu na armadilha. Se a população não caiu na armadilha, pronto. Tudo que ele falou ali foi jogado no lixo. Mais uma fala de lixo do Lula lixo. Basicamente é isso. Aí, um ponto que é muito interessante que a gente precisa colocar aqui também. Vamos debater um pouco aqui. É o policial que foi morto. Aquilo ali é muito triste, cara. Muito triste. Mas o problema de policial sendo morto no Brasil, nós temos vários problemas, tá? Vários. Mas um dos maiores problemas é que, cara, quando um policial é morto nos Estados Unidos, eu não sei se vocês já viram, mas as cidades param. As cidades param em respeito à família. As cidades param em respeito ao policial. As cidades simplesmente param. Cara, existem velórios feitos em estádios de futebol. Em estádios de basquete. Quando coisas assim acontecem. Porque todo apoio vai ao policial. Todo apoio do povo do bem vai a eles. E no Brasil a gente não vê muito disso. A gente não vê muito disso. Está melhorando, mas não está lá ainda. E o problema dessa questão, desse caso específico do policial, porque foi um bandido que teve uma saidinha. E você sabe que os que tiveram saidinhas, eles são apoiados pelos petistas. Petistas apoiam a saidinha de bandido. A gente começa a usar o mesmo conteúdo. Olha só isso aqui. A gente está falando de mais 90 perigosos terroristas, segundo definição da imprensa golpista, da imprensa de esquerda, do STF. São terroristas perigosos. A primeira pergunta é a seguinte. Você repara, a gente já analisou esse vídeo um tempo atrás. A gente está analisando de novo, porque agora tem um contexto da luta para a democracia. Você repara que esse comunista, ele diz que a imprensa de esquerda diz que era um golpe. A imprensa de esquerda. Ele fala claramente isso. Porque ele sabe que a imprensa é de esquerda. Ele sabe que o movimento é de esquerda. Perigosos terroristas, segundo definição da imprensa. Golpista, da imprensa de esquerda, do STF. São terroristas perigosos. A primeira pergunta é a seguinte. Se existe uma prisão preventiva que seria legítima, porque se ele é um terrorista, então ele é uma ameaça de atentados terroristas. Ele deveria estar preso. Só que acontece o seguinte. O governo já soltou mais de 2 mil terroristas. Então, o Alexandre Moraes é o irresponsável, porque ele colocou na rua um verdadeiro exército de terroristas, maior do que o Grupo Wagner, o Grupo Militar Privado. Estamos numa situação extremamente perigosa. Estamos à mercê de um exército de aproximadamente 2 mil terroristas no Brasil. Quer dizer, é isso? Ou então, toda a ideia dos terroristas é uma farsa? O que é mais provável, porque, na realidade, você não solta os terroristas. Se soltaram todo mundo, é porque o pessoal não é terrorista. Bom, aí soltaram e alguns jornais foram... Então, você vê que ele que a gente discorda com toda a ideologia desse cara, a gente tem que explicar sempre para você. No nosso canal, a gente traz pessoas que a gente gosta muito, vídeos de pessoas que a gente gosta muito, e a gente traz vídeo de pessoas que a gente não gosta absolutamente nada. Esse cara, a gente não gosta de absolutamente nada do que ele fala. Mas, ele é um cara de extrema esquerda. Esse é um cara de extrema esquerda. Esse é um cara que apoia a Hamas, apoia a Putin, só apoia a desgraça. Ele é um Lula. Só que o Lula, ele tem que fingir ser polido. O Lula é um comunista que finge ser um pouquinho polido. Entendeu? Esse é o Lula. O Lula é a mesma desgraça. Então, eles sim são... O Lula, sim, é antidemocrático. O Lula é antidemocrático. Todo mundo sabe disso. O Lula, sim, é um fascista. O Lula é fascista. E isso é claro. Mas, a imprensa aí do Lula, ela fica querendo criar essas narrativas.